Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se liga na E Esse é o Tipo Assim do Youtube Isso a Globo não mostra Acreditar, Jesus andava com doce Mas o era justo, nove milímetros embaixo Da blu, nunca me redoi, se precisava Essa chuva de bala nos filha da pú Vários bico pro alto Livre vai cantar Pros amigo privado Representação no oeste, varão de amante Bruto, dos meus criacidos Sinto orgulho, dos inimigos sinto Mesmo assim eu sou criada coronel Vi vários irmãos e morar no céu, mesmo assim eu sei Que o mundo é cruel, quieto, distraio-me Qual o seu papel? Peladas estouradas da mente do nego Porto a cara que te faz sentir medo Te manda, te manda embora mais cedo Isso é, literalmente me redo Nós somos a conquista Tropa na pista, mais tropa na pista Esse mano é de gay, deixa o corte na risco Esse nega é um peixe, ele mordeu a risco Esse nega é um peixe Oh, oh, morreu pela boca O exemplo é lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nós tá fazendo dinheiro Nada mal se nós vai chegar em primeiro Nem querer se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola, ouvindo o cidinho e dopa Não sei o malote com a tropa Na onda eu vou voar, te cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar, chego nota que tu quer Acelerando a jota, o barulho da joia Anemão na sola Piranha, fomenta, me nota, me nota Dia a dia, mais iluminador Não vai brilhar, douta noite mais abençoado Peque na boca, vacuna, bag Te pego, vai na alonha, hoje tá me aqui Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca E meca os bebe, bebe Tudo que eu quero eu faço, nega não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram, todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado e com carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se escondes, só eu sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Deus eu faço uma oração Guarda meus irmãos Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sai do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Dos inimigos eu sinto muito Lizão noturno, eu tô no escuro Fudendo essa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe, tão bom fretado Eu tô indo pra Londão 114 estampado no avião Hoje eu não acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho um compromisso agora, ela continua sentando E se nós passa, ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dor depois do baile Fudendo a peça, sarrando a peça Sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente, ela faz de um jeito diferente Quanto faz, se ela perde, fone ou vem Minha visão de criança, eu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurado e muito amar Sem amor e sem mancar Maneirica, nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe e bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada Em memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Na hidromassagem Tu vai ser minha dona hoje Sente e não sai que esse nó Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistros O bolso cheio de joia O meu bolso cheio de nota No arpe que Vinicius Júnior Vendo ouvir fazendo história E nós também no morrão Tendo as equipes Nós tem a minha gestão Só lazer Vivo nesse pique Vai ouvindo aí Vai curtindo aí Se ligando aí Esse é o tipo assim do YouTube Vem se não quiser As festas e drogas Todo momento Não quero cometer Os mesmos dias Não te perder Saio Para virar jogada Na minha cama Para o meu bolso E minha mesa fata Com a minha tropa Nunca falte nada Com a bicho Que ela quer Vida a cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par Em estela de bastardo Doutrina Nessa vida Nóis tá de passagem Barulando quando posso fazer o quê? Escolher consequências Fé em Deus Aprendendo com a adulta A perda é de ser Putaria loucura O crime O vazio Surtente Você Todo poder do mundo Não pode mudar o seu destino Devei jovela de seco Eu vou morrer Sendo a porra Dos mil Seus Tá rosada na pista Não desenrola Sérgio 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 Para virar jogada Na minha cama Quero meu bolso E minha mesa fata Com a minha tropa Nunca falte nada Não sabe de o que ela quer Vida a cara Tudo de novo Tudo de novo É rock e sete No meu cara Em estela de bastardo A guia não tem contrato com serpente Por isso não me envolvo com piranha Sou na cama pra me dar Ela tá louca pra ter uma vida cara Uma vida insana Não me chama se não for Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa Amalote Eu dou Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa A greve Eu te dou Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Coração não dou Não precisa paixão Mano quem falou Vida a cara Eu dou Eu dou Quer seguidores Eu dou Eu dou Eu dou Coração não dou Não dou A vida é lá Que o trem não parou E ela quer a vida cara Imagina eu e essa blogueira pelada Pede com força, bota e perde mais tapa O corajoso povo é tão forte de alma Veja a maldade na sua cara E não é sempre assim Se amarra nessa vida cara Então joga pra mim Na esquina minha cara pichada Trem bala do rio Na contenção do homem pá É mais de vinte bico Agora eu vou fazer de novo Chuto pra lá os invejosos Essa guerra acaba aqui Eu sei por ciclobe com o olho vermelho Tirando o estúdio a perturbar os quilos Ela vem de fora pra subir o gol Já a gama nos crê Não sai mais da via Enquanto eu sobe pra dar vacilo Já fica de exemplo e ralada fria Que a fidei de novo Se perdeu com a tropa do nariz Não se abre na jogada Na minha cama Eu vou ser minha mesa farta Com a minha tropa nunca faça nada Vamos pra ver de o que ela quer Vida cara Tudo de novo É rock esse dano É rock esse dano É rock esse dano Vigila de bastão Se liga na E Esse é o tipo assim do Youtube Ela sabe que é o little Desarri que não sabe não Duvido que não sabe Fala a verdade que fico gentil E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar No tempo de crise O salado é teu cheque Meu cachê tá valendo sim Um preço no gol Inveje no meu bem Empilhando o ô Me sinto tão mal Bonito e gostoso Tô rico também Agora lutou Quem te falou que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tem a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinha selena na pista Pra não me fazer Uieieieie Se tentar pegar a minha gangue Vai ouvir pra lalar tudo Uieieieie Uieieieie Um baranel de diamante Ela sabe que eu não sou o que é Eu sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da VXU Dentro da VXU Eu vou gravar um vídeo Falando sexo Ficando a nota de sangue Bem melhor que ontem Botei Leroy no pijete Falei mais do que muita gente Não importa seu gasto demais Pagando tudo a vista Se eu tô faturando demais O dinheiro só pute que sangue Lembro do tempo de defesa Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Você preto tá novo de grife Com aroma de Tua de um vip Depois chuta a cara dele de Só sei que onde nós chega Vagabundo respeitar Entrar no meu caminho Se tu ainda duvidar Ficando a歩ija Deixei ele vir Na segurança de AXX E uma ναquita é oito Pão toda Mais alto Uh yeah 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 Se cincita pegar a minha gangue Vai alfim Paralar tudo Uh yeah 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 Mandar anel de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Tanto tapa no seu bumbum, dentro da da X1 Dentro da da X1, eu vou gravar um vídeo Falando sexo Desenvolvido Da cor Deixo o crocodilo descansando e vou diversar Fez epitibu, sem colher e as cachorralagens Ninguém te forçou e tu tá na treta do abate Hoje o trem passou e trouxe mais uma novidade Trabalho lindo e a bunda dela até a pau Pente de 90 e no pescoço vários pilates Misturando a putaria com a criminalidade Misturando no meu copo gelo com água de ponte Até com esse alemão como se fosse um stand Se garante, tu é irrelevante Pente transparente, cospirraja de traçante A 9 na lua, reflete e fica brilhante Gestão, melhor gestão, não mantém Visão ampla, vejo longe Perdão, não tem perdão Submudo, te consome Porto, porto, é sacrificado com postura e vaidade Hoje ela queda pra mim, hierarquia na cidade Hoje nossa firma vende, por causa da qualidade Por que tu trafica tanto, tipo 21 Savage? Deixo o crocodilo descansando e vou diversar Fez em pitbull, sem colher e as cachorralagens Ninguém te forçou e tu tá na treta do abate Hoje o trem passou e trouxe mais uma novidade Fez em pitbull, sem colher e as cachorralagens Ninguém te forçou e tu tá na treta do abate Hoje o trem passou e trouxe mais uma novidade Fez trabalho lindo e a bunda dela até a pente de 90 E no pescoço vários quilates Misturando a putaria com a criminalidade Misturando no meu copo gelo com água de band Vai ouvir daí, vai curtir aí Se ligar aí Esse é o tipo assim do YouTube Hoje eu tô padrão de áudio Com os áudio falantes flutem Com média rala no bote Meus sonhos não me deixam dormir Estudo viver sem sacacidade Fique dono da cidade Recalcado quem é meu time Sabe nem da onde eu vim Tamo só no começo do plano Tapa da nada mal tá encostando Eu não tava antes até às seis Hed é o pesadelo deles Tô no último voo Me bolando o bar, o back, perdo, o vidro, o fumê Cria de queimada contando o baque de lobo Guaralho e bem-pibão, guimê Meu Deus, essa garota é absurda Ela me chupando, dá lá Ela me pede tapa na bunda Hoje ela quer tapa na rata Hed que eu te dar nada mal Numa vibe surreal Otário vai passar mal Eu faço a vibe pra você não esquecer Que hoje em dia o trabalho vira o meu lazer Que todo o meu mano só pensa em vencer Que uma hora o sufoco é desaparecer Tô ficando cansado dos fake todo esse parapa O meu olhar sempre quer um pouco Não adianta que a tropa Nós tem um olho, eu levo a vibe Você fica o meu mano todo Isso tudo na mente Ela quer sugar o ponteiro dos que E essa dúvida veio de repente Nada mal, eu carrego o símbolo Da minha gangue dentro da corrente Slap, gente saia do meu pé Que as não vale minha fé Tudo no bolso da gangue Eu aluguei esses frutos da vibe ganha Levo tudo na manha Derruba nessa casa Não ligo pra piranha Não quero paz no teu peito Sempre com meus irmãozinhos Muita bandida na cama Derruba no vulcanas Desce gelo pra dar mal Te amante na minha pele Eu uso Dior Eu vou dar pra minha bad Tudo do melhor Elevando sempre a vibe E ficar puta é pior Vagabundo fala mal Mas tudo vem fazer melhor Derrama no corpo Que eu vou querer mais Se tu quiser Eu tô de alto Pra mim tanto faz Ela tá me pedindo tudo Baby eu posso tirar o mundo O meu ar nunca acaba Sempre tem um gás Yeah Nossa tropa só dá capa Nessa poupa vou dar capa Ela quer fuder sem capa Sabe que o anese taca Tô fumando essa erva na cama Essa mentira vai sugar minha alma Nem é meu aniversário Mas a borda dela tá batendo palma Gosto muito dessa vida No meu bolso cardume Lá que com um monte de costume Minha corrente tá brilhando Tanto que a pulse dela Prisca igual vagalume Tô multiplicando esse cash Muita prosperidade e fé Fumando verde pra aliviar o stress Revolando na minha cara Ela é tão gostosa que as vezes me confunde Trafando o andar na jacuzzi Tá lá matando no frutti Faturando no paypal Baby tá nada mal Sempre tomada a mão com a minha tropa Invejoso nunca sai da minha bota Esse espaço se não sabe que não todo dia A mensagem da DM isso não me sufoca Fico atrás das notas Isso não tem volta Mas a vida sempre foi uma posta E nada daquilo hoje me importa Só toco o sono meu irmão na van Smoke no estúdio até de manhã Chapada tipo em abcetar Quando o tesão bate nessa safada Ela quer saber aonde que eu tô Pede localização no meu zato Pergunta a hora que chega meu flow Entre suas pernas que é o meu pouso Ela quer sentir meu beijo de novo Ela quer sentir meu queijo na nuca Só que ela gosta que eu pego com gosto Por isso vai sem dizer Minha segunda virou sexta Já já ganhei lá na treta Hoje é só até o cinco estrelas Me dizer essa porceta Eu uso de ó Eu vou dar pra minha bad Tudo do melhor Relevando sempre a vibe Fica puta pior Vagabundo fala mal Mas quero ver fazer melhor Derrama no copo que eu vou querer mais Se tu quiser Eu tô de alto pra mim tanto faz Ela tá me pedindo tudo Baby eu posso te dar o mundo O meu ar nunca agrava Sempre tem um gás Yeah Vai ô Vai curtir na E Se liga na E Esse é o tipo assim do Youtube Isso a Globo não mostra Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Mexe na cara, é normal que eu já sei Hoje de nove do ano Eu venço a arte exalando Jacareco do ano paro Fazer o destaque do ano Respeito a luta do mano Cadê a irmã? A rebeção que meu fim é a próxima Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas portas Quando me vê Perde a classe Perde a sua Deixa das portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do seu do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoou É o pose do rosto Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do seu do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Vivendo na melhor fazer Riquele e sete maneiro Hoje nota de nova PP Com a rua LG Ela quer minha vibe Papai da Nike O poder arrancando o pulso O ouvido é me derido Lógico do voo amanhã Tem baile até meio dia Desce copão Whisky, Red Bull No gelo de coco Pra quem tá no sufoco Essa é a visão, pois crê Em tempos difíceis Nós vai ter que manter A fé em dobro A fé em dobro É tipo o de dois gêneros Mas hoje é fácil Elas querem parte Mas na fase ruim Quem te ajudou? Tô pela menor Com o ticão do PP Fica um little help Abençoado por Deus Volte na régua atualizada Hoje ela quer entrar do lado Feito maciço pesado No garimpo do rito Dando dois tiros pro auge Tem chuva de pago Nada mal em man street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Novando cedo saiu E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Novando cedo saiu E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer seu fã Com elas é sem coração Que idade o bicho sou Ando descalço pelo humor Mas tu também pode me ver Nada bem me dá Com banco de cor Me subestima o que eu sou novo Não vai achar E nós é bom Já tô muito tempo Botando pra ela Até hoje não esquece Na base dela é a sete Ela é uma preta Dizem que ficou viciada Igual eu Não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esse sair Notou importância Na falsidade eu quero deixar E se quiser ficar louca Cala 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 Deixa eles contarem História que eu gosto De contar dinheiro Contar dinheiro Eu lanço outro copê E cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto também Já te falei Que eu não quero estresse Que cada um tem O cabelinho que merece O tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu Fui feito pela naja E hoje eu tô me contratar O meu caixa é você pagar Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de traga Disse que sonhou comigo E acordou uma olhada Safada Virei referência no galo Pavãozinho Pavão Tô ganhando o mundo sem tirar O meu pé do chão Não paro de cantar Nem quando solto da conta Bateu um bilhão Menor contra a emoção Que nó não é brincadeira não Se eles contarem História que eu gosto De contar dinheiro Dinheiro Eu lanço outro copê E cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Oficial Deixa eles contarem História que eu gosto De contar dinheiro Dinheiro Eu lanço outro copê E cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Preciso também Assim do Youtube Faça a visão da relíquia Pra eles se ligar De onde é que é o trem Me avisa aí Que nóis é pouco Mas nóis é louco Meu irmão Sua vida é cara Droga e festa Playboy me detesta Puta ama Puta fala Sua topa não presta Nada me ilude Qualquer sexo Eu não me apego Mas foi dela sempre Que hoje tem festa Na trap Ela me disse que quer Eu levo essa droga Na bag Misqueiro pra acender Mas ela me deixa Mais leve Ela me deixa Mais leve O que você quiser Eu posso te proporcionar Sua vida é cara Droga e festa Playboy me detesta Puta ama Puta fala Sua topa não presta Nada me ilude Qualquer sexo Eu não me apego Mas foi dela sempre Sempre chavado Sempre no alto Sempre na onda Ela me chupando Com esse olho azul Gostosa de olhar Gostar de picô Mais de 100g dentro da bega Ela quer fumar do racha Se amar puro Quer foder no quarto escuro Quer foder com o negro de luxo Nego poder fidel Chama todas as mulheres Manda brotar na treve Hoje é noite de sete Manda lá VIP Geme pra ouvir De roda pela madrugada Hoje é te ando com o varagada Pra não se ludica vir a casa Aga a boate eu levo pra casa Geme pra ouvir Vai sentar a voz criada Mestre E aí Droga cara Puta e festa Gosto daquilo que não presta Vida Entrei pra main street Flora Agora saí mais de xereca Faço meu próprio dinheiro Pouco me fudendo Porque cê não gosta Eu preocupado em quando Vou poder pegar a Rebeca Aquela gostosa Feita da pele marrom Deixa eu dar tapa nessa sua bunda Fode ouvindo meu som Mano eu amo essa filha da puta Dentro da melhor suíte Você me dizendo qual é seu fetiche Quer que eu coma sua melhor amiga Mas na sua frente enquanto cê assiste Quer ser só minha ou o seguinte Nem vai precisar falar que me ama Vou te tratar como mulher na rua Só vai ser puta lá na minha cama Quer me ver horrível Vai sentar a voz criada Mestre Mestre Meu cujo Sua vida é cara Droga e festa Playboy me detesta Puta ama Puta fala Sua topa não presta Nada me ilude Não quer sexo Não me apego Mas foda ela sempre Sua vida é cara Droga e festa Playboy me detesta Puta ama Puta fala Sua topa não presta Nada me ilude Não quer sexo Eu não me apego Mas foda ela sempre Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no posto E ela fala que eu sou gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Cajaco cozinhando, rico sempre todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no posto Eu bombei agora, fui invejoso no meu pé Sabe que eu sou puto, shake da mulher E eu tô andando estiloso com um Jordan no meu pé Vamos passar na douticaba, navegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Reito e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua praça Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela dissatisfaz Não me iludo por dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no posto E ela fala que eu sou gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jacos cozinhando o ritmo o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no posto Ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede jóia, cara, porque o nosso bonde tem Você anda dentro da áudio e quer fazer isso Você gosta do mais novo Te leva pra gastar ainda, te pode gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo Aperta da planta, fica à vontade Sei que você gosta disso É só uma noite, não se apaixona Segue sem compromisso Filho do cordão machuca Olho de invejoso, chega a pula Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparados pra fazer a minha proteção Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no posto E ela fala que eu sou gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit de tempo As bandidas se molam, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no posto Aê, donado Saue Bate a onda Vão falar que não é mentiu Vocês nunca me viu Acende a bomba Vivendo sem limite Nossa vida parece um filme Acompanha Mano, isso não é brincadeira A noi nunca fala besteira Só vem E a de segunda-feira Ela me pede madeira Nós vem Te tratou das perriqueiras Chama aquelas mais ligeiras Vicente A tropa a noite inteira Quer me fazer de cadeira Aguenta Disse que foi sorte Nós mirou no pote Viu Pego esse malote Põe dentro do copo Sua bunda é o norte Adoro te ver No chão Não há nave esporte Você vai perder a noção Eles tentam Mas nem me ofende Ofende Ela ostenta só de good friends Abusada na linha de frente O que eu faço pra entrar na sua mente Eu faço ela descer Não deixa, vai morrer No jogo do prazer Só tem eu e você A onda Movimentando vai só cavalona Marquinha de fita Pra combinar com essa bunda grandona Falou pro ter exercício Que tu quer então Então vai menino Mostra que tu é abusador E a onda bonita Parece um tambor de sangue Eu adoro essa vida Não gasta porque nós temos Ela vai de tapa na rama Eu confesso prefiro as cavala Fudendo a onda da bala Tropa da corona Sua mancada Desce por da ronda Me chama de puto Não se espanta não Que só tem vagabundo Fazendo dinheiro Onde eu nem me preocupo Segue de cama Dessa vida de luxo A onda Movimentando vai só cavalona Marquinha de fita Pra combinar com essa bunda grandona Falou pro ter exercício Que tu quer então toma Então vai menino Mostra que tu é abusadona Que nós tá pra cima E me chama Dentro do riach Ela me ama No pescoço Temos várias gamas Finalidade não é a fama Vai ouvindo aí Vai curtindo aí Se ligando aí Esse é o tipo assim Obrigado Muita onda Black lança No santo amado Vou chapar Muita onda Black lança No santo amado Vou chapar Mamo até encontrando a ninguém Texto vai ficar igual glock sem roupa Deixa eles se amostrar Fingir que tá bem Pra pegar minha tropa Nem fazendo arruba Pode 200k Só de digital Só de sócio no Paypal E eu não vou parar Hoje eu tô bem melhor Que os anos atrás Dinheiro a mais Já não falta mais Muita onda Black lança No santo amado Vou chapar Muita onda Black lança No santo amado Vou chapar Ela é rica pai Quer usar o lança do santo amado Colocou o peito de silicone Tomei o melzinho Hoje nós vai transar Vamo mesmo Mais um hotel Ainda bebê Hotcoach Fuma fuma Um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Mano Eu tô viciado no lucro Batei o boom bap e o track Você sabe eu sou o rico Original com Cash mais caro do game Ouro no dente Bala no plant Eu fudo essa bitch Eu nem sei o nome dela Será que ela é GP? Ela é rica pai Only fan Quer usar o lança do santo amado Colocou o peito de silicone Tomei o melzinho Hoje nós vai transar Vamo mesmo Mais um hotel Ainda bebê Hotcoach Fuma fuma Um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Muita onda Black lança Santamaro Meu chapa Muita onda Black lança Santamaro Meu chapa Ela é escorregadinha Que sim Trazada de fente Que sim Trazada de fente Tão de carmesim Meste cores quente Equilibra com o green E brincar com a mente Ela é escorregadia Olhando as joias em mim Vou te chamar de vadia Gosta que eu te trato assim Eu enterro nessa pulse Ela me fala que sim Viajando na sua vibe Tudo mais sexy Joga essa luga Ele vem no meu cinto Baby sim Joga essa luga Ela tira o meu cinto Isso que eu sirvo Me pede pa Eu acabo contigo Deixar comigo Fica famoso Mas não virei div Ele explica Ela é escorregadinha Olhando as joias em mim Vou te chamar de vadia Gosta que eu te trato assim Eu enterro nessa pulse Ela me fala que sim Viajando na sua vibe Tudo mais sexy Diretamente Restante Love Tense Tense Tá cor Ela se quer Eu caio o paz Hoje é Beach Caio Eu divulgo o boss Ela de Salto e gloss Lembra-se Escuta a minha voz Já se é sua virtude Sabe que Controle a nós Foi lutar só que hoje Fala que não quer ser igual Já foi novidade Hoje é tão normal Correria é foda Não me leva Eu tô Nessa cidade Vamos se ver que tal Tchau 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 Sabe o que faz, não olha pra mim, anota aí. Anota a placa é o trend, Lacoste e Kenny, nós vale o que tem. Mas, riqueza é o que as notas não compram. Entendeu, nós é a favor do contra. Sem dar visão a tropa. Anota a placa é o trend, Lacoste e Kenny, nós vale o que tem. Mas, riqueza é o que as notas não compram. Entendeu, nós é a favor do contra. Sem dar visão, a tropa avança. E aí, 15, hein? Vem na paela, não! Dia de pau, ela santa no palo, vem te paraben, vamos mostrando a coisa. Dia de pau, ela só foge no pelo, é sua filha da puta, me beija e me for. Dia de pau, ela só foge no pelo, é sua filha da puta, me beija e me for. Dia de pau, ela só foge no pelo, é sua filha da puta. Baby, dance, dance, baby. Dance, dance, baby. Escolho o thread mais tarde, é o cordão mais pesado Vou fluir com aquela coisa mais pra frente da cara Travei o medo atrás, não dei o bike no chão E o pagado na resenha, carmelho do chiquitone Dona-feu esquerda como eles viveram, um dia de baile ou lã No carro, o bicho modelo do ar Você, 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 você vem jogando Na minha cara, lá atrás de lance Mardido, arca, celos, perfus, macalho, essa luz Palazzo, calcinho, aumento, vou luz Mara linda, muita mídia, vindo de fora que nem turista Ela quer ver com as amigas, a vida é bandida Mas sabe que eu não vou atender Mas sabe bem de qual vai ser Quando eu voltar pra base, você fode com habilidade Niga, senta com agilidade, ela é mó viagem Converte de verdade, nunca que confunde vontade com necessidade Niga, eu lembro que eu tava mal, agora eu tô cantando igual Glock na laje Pois que 21 anos tá combinando com meu ouro 18 que late Essa vadia querendo fuder, minha vida é mais dela, só quero uma parte Oh, vetinho, vetinho, olha o que eu consegui Antigamente eu tava na esquina no trap, agora eu tô com a mencite Antigamente eu tava na esquina na merda, agora eu tô pra vinte Como que um vetinho dormiu na favela, hoje acordou no jade Dia de bala, ela senta no pallor, vem de panema mostrando o decorro Hoje eu tô mais afogindo pelas, ó filho da puta, me beija, me fonde Dia de bala, ela senta no pallor, vem de panema mostrando o decorro Hoje eu tô mais afogindo pelas, ó filho da puta Tudo é real, nós temos O abismo de Deus, nós temos Bebê-bê, miséria, mais de santo Jovem, rico, jovem Ninguém vai parar o trem Mas de que nasci, nunca me vi Melhor do que ninguém Meu Deus, eu não vou em Valné Pé de B.L. e qualquer Muito bom e confiante Milionárias, hein Eu sou o futuro e tenho o legado De paco, rabaninha, cuspa Aperto o balão no caldo Deixa viver pro meu quarto Pé de tapa na cara de quadro No vivo de aparência, te roubo Porque eu tenho mais fé Só canta a minha vida e deixa a play O que tu canta é fé Isso não é um show É até a pena de um assalto De coração vazio E com meu bolso louco Tana da mão na minha street E aí, Kizê? Mãe na palha, na palha Dia de palha, ela senta no palha Vem de panela, mostrando de acordo Dia de palha, só foge no pelo Sou filha da puta, me beija, me foge Dia de palha, ela senta no palha Vem de panela, mostrando de acordo Dia de palha, só foge no pelo Sou filha da puta Baby Ness, Ness, baby Ness, Ness, baby Ness, Ness, baby Légo, Légo Leggo, 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 Leggo Eu gasto esse cash na merda da loja Tem várias designer dentro da sacro Tuas batia, tá entrada na cama Tem uma que odeia e a outra que ama Eu tenho alguns manos em todos os lugares É só dar um salve em todos os cantos Também o mano que tava te vendo Que que ia ter hoje, tô te procurando Vista bonita, me lembro, riso Tem, 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 tem que ter sonho Eu entro o caro, ele é guardado, show Ele, ele tá em show Eu vi sua bag, me lembro, resta Ele, ele tá em show Eu vi sua bag, me lembro, resta Retronto essa cola na mala, devolvo Que eu nem tô lembrando quanto com essa quem Tô te ouvindo, pedindo socorro Então toma cuidado e não fala da quem Essa batia tá cheirando quem Eu vi sua diz, mas de fato não lembro Houve boatos que ele é racista Por isso você nunca coloca quem Houve boatos que ele é quebrado Por isso você nunca coloca quem Nos negocando dinheiro com trap Mas antigamente nós tava na boa Eu tô lembrando aqui da professora Quem some me leva na frente do sol Sabe, sabe de fato, tocando no morro Tô te ouvindo, pedindo socorro Sabe, sabe de fato, tocando na zona Não tem por se impor, aqui na casa bom You feel me? Eu ganho esse cash na meira da loja Tem várias designer dentro dessa cola Com tuas batia dentro da cama Tem uma que odeia e a outra que ama Eu tenho alguns manos em todos os lugares É só dar um salve em todos os cantos Também um ano que tava tempendo Quem que ia ter hoje, tô te procurando Tinha sete no cor Vista pra mim também, leva o risor Tenta designer dentro da sacola Ela pede, ela paga, ela paga, ela paga Eu tô fazendo esse cash na sua Enquanto o Enzo fala mais da NET Você corre comigo, você corre de renda Ele tá quebrado, vende robozinho Tô correndo atrás do dinheiro Igual antigamente era um clínico aqui Kardashian, de fato, rico no asfalto Ele é falso, eu senti no ofla Também um mano que disse que eu não ia ser Nardes só cumpriu, eu pedi o cardápio Extra deitei na minha caixa Memo se estrava, assalto o ranundinho Se não é pra gravar, que a minha tia é pra nego Você faz o pique, isso é tudo Você entende, eu ligo os contatos, você é dega Não adianta arrancar, se você não pega Não adianta falar pra quem não entende Eu não passo a visão, pra quem se cega NERVO Aqui só nego, puxou, rah, rah ставifica um filme de asalão Todo mundo me chama de go Quem tem chifra oposição Quem tem chifra oposição e quem tem boca vai arrumar Tô fazendo a grana dos boy bobo e guarda no mingão É aquela que é trap e não quer serena É aquilo que faz pouco pra quem tudo faz Eu lucro tanto pra quem me dá válido Muitos em Deus nego não valem nada O gás é sem cash, nem merda da loja Tem várias designer dentro dessa cor Tuas batia, tem entrada na cama Tem uma que odeia, eu vou daquião Eu tenho alguns manos em todos os lugares É só dar um salve em todos os cantos Tomei um ano que tava te vendo O que que ia ter hoje, tô te procurando Gente, gente não pode Vista bonita, me lembra o riso Tem que ter sorte Na entrada, o cabelo é guardado o show Ele tá em show E tu tá em show Ele é usado, o cabelo é pé Yeah, yeah, yeah BoarawACK Yeah, yeah, yeah Man, you niggas can't come to Brazil If I stand on the king of the hill In the favela, they're ready to kill When you walk up on Royale properly Pelo b***h, I put dick in the grill Jump in the skin like Buffalo Bill No body for body, lil' big b***h, kick you Man, it's shit like a city of guns Get in my city, lil' b***h, I'm undone Blowin' up big, I feel like a sedan Gotta live with the bros and the cars Sticks in the grill, I'm on the one Man, we stick to the coat as a bar Man, we listen to the sweat in the snow Pa voando, todos os dinos Junto com os spas, leopo mano Vem com a brava, la jorrazi Nós é a mafia, jogo do b***h, nego do trap Vamo no shop, deu balões Cartão clonado, o rush Trip cantando igual a megló Cantando igual a horóis Sem medo da mossa Vale da rossa, ela tá merda Nós sobe o balão e a bunda desce Tu olha meu CPF, viu, um cinco sex Ligo por mano trip, ele brotece Levantando essa nota, tipo academia Ligo na hora tá vendendo Mano que é um cocairinho Mano que é de verdade, sabe que é de mentira Eu passo o vento, quem me persegue Mano eu passo o batido E o AK, deixa o cuzão, longe do meu caminho Quando ela vai voltar lá pra baixo É só na outra vida Se quiser ver aonde nós tá É só na outra vida Man, you niggas can't come to Brazil The folks ain't on the king of the hill In the favela, they ready to kill When you walk up on royalty nil Hell a bitch, I put dick in the grill Jump in the skin like Buffalo Bill Go body for body, lil bitty bitch get killed Na street porra vai tomando Esse é o preço que nós paga por viver essa vida Tá ligado mano? É melhor ser julgado por ser de verdade Do que ser aplaudido vendendo a mentira Coragem Nossa vida é cara porra Essa vadia é mexida Ela prefere meu trap que é sem melodia Nego, isso aqui não é tipo Enquanto eu sentava na ideia que meu mano tá vinho Nego, eu mudei de vida Onde você estava mano? Quando eu tava na vila Já dei um salve no celular Rapaz a minha DM querendo me admitir Essa vadia é mexida 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 Rich, rich, rich machine Brinda quem reflete na porra do filho Na porra do filho Eu tô chique Please don't touch na bag Eu dou um geliche Vixe, tem um rachis Tem do vete Bola na bag da bitch Switch, switch Se eu tô no pique Quanto a bancada crescendo de fato Não vamo na party Nego na party Vixe nego não faz shriek Toma esses asas Nego pulmaza Vixe nego não faz shriek De balaglava Toma uma bala Essa merda me deu febe Nego me xingam no chat Minas me chamam no chat Eu tô no toque da nave sem placa Fiquei chapato na sexta pro sábio Acelerando essa merda de copo Nego frustrado com cara de copo Bebendo champanhe tá na merda dos poucos Não estou já fumando com mais um reticão Essa vadia me xingam Ela prefere meu trap Que é sem melodia Nego isso aqui não é tipo Enquanto cê tava na e-trek Meu mano trapei Nego eu mudei de vida Onde cê estava mano Quando eu tava na vila Já dei um salve no silas Rapaz da minha db querido Minha midi Essa vadia me xingam 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 Hoje só tomo na party, bebo na party Esse nego não faz shrek Fuma esses asas, liga o pulmaza Esse nego não faz shrek, de balaclava Toma uma bomba, essa merda me deu febre Nego me xingam no chat Minas me chamam no chat Eu tô no truck da nave sem placa Fica chapada na cesta puçada Acelerando essa merda de copo Nego frustrado com cara de polvo Bebendo champanhe tá na merda do polvo Nos todos eu formando com mais um rito Tá na hora de começar a fazer isso certo né Betinho Bem street, baile treze Ofa! Cabelo, numa alde, modelo esportivo Ela sabe que eu ando nisso Muito estilo, Louis Vuitton combinando comigo Vários tão comentando que tava comigo, mas eu não me lembro disso Querem me ver fodido, por isso que eu sempre mantenho esse pente cumprido Tô empilhando meu negu e visto, por isso que eu tô ficando rico Joias em cima do mano, eu tô ostentando o brilho Vários querem viver o que eu vivo, você tá quente, coração frio Na minha posição não posso pisar em falso, tô andando no meio fio Deus é bom comigo, tirou do meu caminho, vários quer dizer ser amigo A gente quer tentar contra o B13, mexer com meus filhos O Aladellon que mexer com a minha preta, vou deixar fodido Não, não abraça, mancada, na quarta vacilo, sem compaixão Vá ser louco, nós é barro, vontade da direção Não adianta rezar, muito menos, tu pedir perdão Numa áudio, modelo esportivo, ela sabe que eu ando nisso Muito estilo, Louis Vuitton combinando comigo Vários tão comentando que tava comigo, mas eu não me lembro disso Querem me ver fodido, por isso que eu sempre mantenho esse pente cumprido Tô empilhando meu nego e visto, por isso que eu tô ficando rico Joias em cima do mano, eu tô ostentando o brilho Vários querem viver o que eu vivo, você tá quente, coração frio Na minha posição não posso pisar em falso, tô andando no meio fio Deus é bom comigo, tirou do meu caminho, vários quer dizer ser amigo A gente quer tentar contra o B13, mexer com meus filhos O Aladeu louco e mexer com a minha preta, vou deixar fodido Não, não abraça, mancada, na quarta vacilo, sem compaixão Vá ser louco, nós é barro, vontade da direção Não adianta rezar nem muito menos, não pedir perdão Isso é velho sem cabelinho, vai o B13, mexer com a minha preta Pega na bíblia, fica chapada e senta na pí Nem dá beck, tem duas de sim, de fato, na efez e sim Nem dá beck, tem duas de sim, de fato, na efez e sim Fumando salada na season, gastando uma bala na t-shirt Eu tenho alguns manos em todos os lugares, em casa eu sei cá, só preciso Deixa a mané de com o Minion, não toco sumando com isso Tô fumando com o nome, eu deixo um nego tonto, mas é que essa merda é meu vício Com os cuspidos são fogo no boost, que todas as perda que eu tropo Sou só, não sou deputado, mas óculos que eu acho que você nem cabe na mala Tô fumando com os casa na prance, tô chapado de erva daninha Tô chapada, essa veio do primo, bota curando do verde, né viu? Esse mano tem cash, mas não tem respeito, na escola do truck cê não faz direito Eu tô levantando alguns negocio, então olha pra nave pro pente do príncipe Cê não vai ser que cê faz com essa nota, trep trep com o bando, meu mano no colo Eu tenho certeza que esse arrombado era negra, eu sou fia de bullying, let's go É que certo com o cello, let's go, é que certo com o cello, let's go Que nada que não é tabulado, com vários lupes de pata, sua mina gostou E roubar no piloto esse Porsche, essa não é de pesando no short Essa não é de pesando no short, tô ligando os contratos de York Basta, 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 planta, 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 planta Tem alguns manos que matam, 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 matam com a família Basta, 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 planta, 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 planta Tem alguns manos que matam, 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 matam com a família You feel me? Quem dolando essa merda não é crack, escondendo flagrante na bag Olhando pra conta bancária, eu tô confundindo meu saldo com meu CPF Minha choppa segue no cap, meus nego não liga pra fama Ela sabe que a choppa tá bala, só tem vegano que come picado Viu, fritos, um tom, seu ídolo não sabe quem é Essa merda veio no meu DNA, não adianta, cê queria copiar o sujeito São parras em cima de barras, porque eu tô com a choppa e a choppa não para Gravando vários, fazem dinheiro, dormindo, virou minha nave preitada Eu saio pro corre, que explica e dá tiga, mas juro que tô preparado pra tudo Rai, 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 rai Mas parça, parça, desculpa, eu nunca escondo Se eu tô com o Dereck, ela é gol, eu pulo na Zara e derruba Tweetam meu nome de novo, vou na net, eu ligo pro Conegue, ele é chocando Trap, trap, trap de fã, lá e fez em si Trap de fã, lá e fez em si Esse cansado quer rir, me igual pão, de fato não tiro o olho de rua Eu sou diplomata, mas olha minha conta Trap, trap de fã, tudo cano não ronda O que a quadrilha acumula de grana, é tipo esse bug, cê sabe a fã Eu faço a fantasia nessa grana no meio da net, mas antes a rua que era meu lucro Casa, esquina, uma nova franquia, no caso, esquina, um mano indisposto Carrega essa peça, vai pra correria, já tomo o boyzão com o pai dele, dá o Ele quer viver isso, mas nunca tá pronto, desculpa meu mano, então não é de novo Rorou em mim, eu zoro em mim, eu virei escravo do Trap, tipo uma máquina de conta cash Essa grana bem rápida, eu me sinto flash, tô correndo igual ponte, não sei se eles pegam Se grita chega perto, não é meu não te pego Eu virei o encifo dentro da minha queda, eu mostrei pra esse mano como um fachado Bandido de net, não cola comigo, se você é do Ita, você vai correria Ate, espalta, fumando algum dos seus abrinhos, ate, espalta, vem derramar com a bolsa De plantão, lá no bico, atento, custinho, desde novinho, já vivo essa vida Desde, desde novinho, tô na correria, nunca quebrado, tô sempre na tira Ela se acaba toda, quando toca, duvidão Trap, trap de fato, não é feio em cima, seu som é chato, não vou ouvir Da gonna quente e cima eu já levo pra ideia, pra ver como é que funciona aqui Trap, dich, fato, eu vivo i, strap de fato, nós é i O que é o que é o que é o qual o que ele é? Roubo de banco, desce em Criciúma, direção pavo na altura da dutra O meu balão com a 9 na cintura, piloto no pango se escana a brotar Vou tomar japa, toque a viatura, tudo derrado, não vou descrovar Nota com sangue, infelizmente a vida no plano perfeito é morrer ou matar Naquele momento eu foi frio, vi um amigo com corpo queimado Infelizmente não tem outro jeito na selva tocar, só então é caçado Volto pro morro com bolso letado, jogo dinheiro em cima de um aéreo Mídia quer saber o próximo passo, cria e bia, o plano deu certo Todo meu mano porta num fuzil, todo meu mano porta numa Glock Metador cria para Brasil, explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do Pinote Joelho no chão, fiz uma oração, pedindo a Deus pra me proteger Partiu pra missão, junto com os irmão, papo de milhão, matar ou morrer Quatro carros, bicho, mais de vinte bicos, escrita bandido na mesma intenção Traçante vermelho, ilumina o céu, que Deus proteja a vida dos irmão Explosão de bomba, de alta potência Explodimos o cofre, agora os amigos entram É só pitbull de raça, se reage norte passa Troque sempre na rajada, aqui o trem bala não para Missão extraordinária, só vai quem tá preparado Joga o dot dentro do carro, bicho que é blindado BMW sem placa, Avenida Brasil passa nada Mete é voltar com a bagaça, aqui o trem bala não para Todo meu mano porta num fuzil, todo meu mano porta numa Glock Metador cria para Brasil, explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do Pinote De carro, bicho na pista, nós acelera Tem bala caro, nós nunca deixou na reta Deu uma missão pros cria nova e completa Próximo plano é entrar na casa da moeda E esse assalto virou a capa da matéria Um carro forte explodiu na linha amarela Chegou no morro, geral com a missão completa No morro, tiro pro alto e aos toro Falaram que eu não ia voltar, eu tô aí de novo Menozinho portando, o AK ganhou frente de morro Tá aí de novo, ele é frente do morro O mais perigoso de BM Azul é o rei da Pinotada E do Pinote, safada que é marula, come o bonde Pergunta qual vai depois do corte Mente criminosa e adrenalina na fuga é sinônimo de morte Não acredito em profeta, eu vivo essa vida batida Tipo o gato, nós tem sete vidas Sempre Deus antes de nós sabia o que era só Saio na misa, em todas as notícias BM Azul, brindado, raja na pista Cinco AK, cinco milhões de coquinhas Se ninguém filmar, e eu falar que é mentira Uh, eh, AKL baby dentro da minha cem Melhor CGT dentro da Renegade Tando fuga na blaze, meu plano é perfeito Se tudo der certo, não vai virar cheio Mas meu pego, minha dúzia, essa porra não enfeite Não adiconei, não treme, não peixe Tropa da minha street, pique a vontade Na pista, me torno sagaz Sinto o cheiro do dinheiro enquanto a noite cai O dinheiro vai e vem Disposição nós tem E se nós se der bem Agradeço a Deus, amém Todo meu irmão portando um fuzil Todo meu irmão portando uma glock Metador cria para a Brasil Exploge a porra do carro forte É que o BG tá de glock E o Bielzinho tá de glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu irmão portando um fuzil Todo meu irmão portando uma glock Metador cria para a Brasil Exploge a porra do carro forte É que o BG tá de glock E o Bielzinho tá de glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote